E aí, toca a bola, eu quero que tu toque a bola, viu? Ó, o que é isso? Começou? Já começou? Boleiro, pô! Eu tô começando a tocar a bola desse jeito aí? Altura, André! Isso, altura, isso! Leva, 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 leva! Isso! Pode ir, Bruno! Isso! Vai pegar! De balco! Vai! Um! Vai rápido, vai! Sobe, 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 sobe! Não pode dar espaço! Vai tocar na bola, vai tocar na bola! Vai! Vai roubou! Boa! É sua aí, ó! Vai! Vai! Boa! Boa! Boa!